Fala galera, bom dia! Estou aqui na clínica para fazer mais uma sessão de capacete de LED. Vamos lá! Fala galera, bom dia! Então galera, uma coisa que eu comecei a tomar também foi o óleo de coco extra virgem. Aqui ele está em estado sólido e para tomar ele eu tenho que fervir uma água e esperar ele virar líquido para eu poder tomar. Comecei a tomar ele porque ele tem vários benefícios, não só para o cabelo, mas para o nosso organismo, nosso corpo. E estou tomando duas vezes ao dia, a partir da manhã e à noite após a janta. Bom, agora com a água quente vou colocar ele aqui para ele virar em estado líquido. Depois eu tomo uma colher. Aí assim fica o óleo em estado líquido e agora já dá para a gente tomar ele. E fala galera, aqui é o Diego, eu tenho 33 anos. Estou completando aí 7 meses do meu transplante capilar que eu realizei no início de 2022 em fevereiro. Vou mostrar para vocês aí como que está atualmente a minha evolução. Então, vamos lá. Ontem à noite eu só passei o minoxidil. Ainda hoje não lavei o cabelo. Então o meu cabelo está assim atualmente. Estou aqui fora. Como eu disse em outros vídeos, meu cabelo não é aquelas coisas. Ele é bem, não digo seco, mas assim, ele fica meio espatifado. Começou a crescer um pouco de novo, que eu tinha parado. Então, estou com pente aqui, vou mostrar para vocês. Mas o que eu percebi aí do último vídeo para cá, que eu até comentei que estava precisando dar mais densidade e tal. Ainda não mudou muita coisa, mas assim, a gente percebe que a cada 15 dias vai dando uma leve preenchida. Vai fechando alguns pontos. Agradeço aí o pessoal que comentou bastante nos meus vídeos, falando que é o processo, que é normal e tal. Às vezes demora mesmo. Mas é assim, e é isso aí. Que atrapalha muito a gente em ansiedade. A gente fica pensando. Parece que quanto mais a gente espera as coisas assim, mais elas demoram a acontecer. Então, confesso aí que o que atrapalha bastante é essa questão da ansiedade. Mas eu digo uma coisa. Como eu disse também no outro vídeo. Só de ter a linha agora, que é algo que eu não tinha, já fez a moldura do meu rosto. E só por isso já valeu muito a pena o transplante, tá? Então, posso dizer para vocês aí que eu estou feliz. E o negócio é aguardar o resultado final, né? Aguardar 12 meses. Eu fiz um pouco na coroa também. E dizem que o resultado para a coroa demora mais ainda. A partir de 12 meses, normalmente com 18, 15 a 18 meses. Então, assim, é um processo bem longo, tá? Se você pensa em fazer um transplante aí, você vai começar a ver os primeiros resultados aí. Pelo menos eu comecei a ver mais nítidos assim a partir do quarto mês, tá? Então, varia de pessoa para pessoa. Quem assistiu o último vídeo aí, viu o caso do Magno e do pessoal lá. Tem gente que, antes dos quatro meses, já tem um resultado, já assim, surpreendente, né? E já aproveitando. Se você não acompanha o último vídeo, dá uma conferida lá, que está bem bacana. É o resultado do transplante dos inscritos. Número 2, tá? Se você quiser mandar sua foto para mim, é só acessar o meu Instagram lá e mandar para mim, que a gente vai montar um vídeo com você também, beleza? Isso aí é bacana. Que ajuda quem está pesquisando, quem pesquisa comparações. É sempre bacana, sempre legal ver outros resultados de outras pessoas, processos diferentes. Porque cada implante, cada transplante é diferente. Cada pessoa tem um grau de calvície diferente, um formato do rosto diferente, o formato da linha, né? A densidade, às vezes, de um é maior, de outro é menor. Enfim, o grau de calvície varia bastante. Então, é importante a gente fazer essas comparações aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí também, para não perder mais esses vídeos e continuar acompanhando, beleza? Mas então, vou mostrar para vocês aí, passando o pente, né? Como que está. Preciso depois lavar o cabelo, né? Eu lavo duas vezes ao dia, tá? Prefiro porque eu evito deixar ele... Meu cabelo é oleoso, se ele ficar muito tempo sem lavar, né? O couro cabeludo começa a ficar oleoso, então eu pretendo, gosto de evitar isso aí. E você viu no vídeo aí, o que eu tomei de manhã, o que eu tomo de manhã atualmente. É a do Tasterida, tá? E logo pela manhã, assim que eu acordo. E tomei a biotina também, né? E voltei a tomar o óleo de coco, o extra virgem. E tomo uma colher de sopa pela manhã e uma colher de sopa à noite. E pretendo manter esse tratamento. Além dos outros, né? Dos outros itens que eu tomo também, né? Vitamina, minoxidil oral. Enfim, porque o tratamento, cara, ele não é uma coisa só, né? Ele não é só você tomar uma finasterida. Só você tomar um multivitamínico. Só você usar um shampoo anti-queda, né? É muito além disso. São fatores aí que ajudam, embasam o seu tratamento. Mas se a gente achar que vai começar a tomar uma coisa igual... Eu já falei desse produto que eu vejo no Facebook, anúncios, né? O Sem Queda. Que lá promete reverter a sua calvície com uma simples cápsula, né? Isso aí é a maior mentira do mundo. Beleza, galera? Isso aí engana muita gente. Frustra muita gente que compra isso aí achando que vai dar certo. Nada mais é do que um multivitamínico, só que 10 vezes mais caro. É como se fosse um lavitam, só que com o preço lá nas alturas, né? Então, tomem cuidado também. Tratamentos comprovados aí que a gente conhece. Procurem um médico, mas que a gente conhece mais aí. Finasterida, minoxidil, né? Itens aí que já são utilizados. Agora, essas coisas milagrosas que aparecem aí prometendo reverter a calvície. Isso aí não existe, tá? A calvície não tem cura. Então, eu tomei muito cuidado. Mas, é isso aí, galera. Completando aí sete meses. O meu resultado atual é esse, tá? Queria agradecer aí pela galera que tá me enviando fotos aí. Vou fazer daqui uma semana um vídeo com evolução de mais inscritos. Então, por isso que eu peço pra você que se inscreva no canal, né? Avalie o vídeo pra você não perder a notificação de quando esse vídeo sair. E quando os meus próximos vídeos saírem também. Tô fazendo uma rotina de postar um vídeo por semana, né? Sempre no domingo, de preferência. Então, eu posto hoje da minha evolução. E na próxima semana, evolução dos inscritos. Depois a minha e vou alternando, tá? E pra continuar essa série de evolução dos inscritos, é importante que você me mande fotos também, tá? No seu caso. Não importa se você tá com um mês, se você tá com três, com seis, com um ano já. Se já faz bastante tempo que você fez e quer mostrar o seu resultado, como era antes. É bacana, tá? Porque, como eu disse, o povo procura... O pessoal procura muita comparação. E isso aí vai ajudar bastante gente. Beleza? Então é isso, galera. Agora eu tô aqui dentro do carro, que tá mais tranquilo aqui. Mas já mostrei pra vocês ali fora, como que tá o resultado na claridade, né? Na luz do dia, né? Agora aqui no carro é só pra finalizar o vídeo mesmo. Tá menos barulho, né? E é isso aí, galera. Resumo do vídeo, então. De manhã eu tomo lá meus medicamentos. Não só eles, mas durante o dia, na hora do almoço. Eu tomo o multivitamínico, tomo outros itens. Aí, à noite, eu tomo o minoxidil oral. Tomo de novo óleo de coco. Então, igual eu falei, são vários fatores aí. Vários itens aí que compõem um tratamento. Além de um shampoo anti-queda. Além do minoxidil oral, algum tônico. Então, é isso aí, galera. Como vocês viram aí também, eu tô fazendo uma sessão de capacete de LED. Tentando uma vez por semana, lá na clínica. Então, esse aí é o meu tratamento atual. Tá bom? Completando sete meses agora. Falta mais um pouco aí. Pretendo gravar vídeos aí, pelo menos até os 12 meses. Depois, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Mas é isso aí. Se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou. Se você quiser mandar foto pra mim, manda lá. Não tenha vergonha não, que isso aí vai ajudar bastante gente. Beleza? Valeu. Abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto.